Olá, olá, coleguinhas universitários! O vídeo de hoje é um especial para calouros, isso mesmo, agora você é oficialmente um universitário. Eu sinto muito, cara. O semestre já tá rolando e a semana de provas não demora. É sério, ela vem muito rápido. Mas pode ficar tranquilo e relaxado, porque é tudo muito mais simples do que parece. É sério esse roteiro aqui, produção? Você sabe quanto eu pago de danos psicológicos? Nada, porque o dinheiro que eu tenho eu tô pagando boleto. As avaliações de estágio são trabalhadas em cima de um banco de questões. Isso quer dizer que independente do seu campus ou estado, todas as avaliações vão seguir o mesmo modelo. Independente se é presencial, EAD ou projeto de dependência. Em outras palavras, já tá tudo lá na internet, você só tem que pegar pra estudar. Para as disciplinas presenciais, nós teremos três avaliações, AV1, AV2 e AV3. A AV1 pode ser banco de questões, prova própria, seminário ou até trabalho. Depende só da metodologia do seu professor. Enquanto isso, a AV2 e a AV3 são obrigatoriamente banco de questões. Mas vale lembrar que a AV3 não é obrigatória se você já possui a média de aprovação. A gente já vai chegar lá. A AV3 se torna uma prova obrigatória a partir do momento em que você perde o prazo de uma das provas anteriores ou não atinge média suficiente para passar no final. Em outros casos, ela é uma opção para alunos que já foram aprovados, mas querem elevar a nota final. Tchau. Tchau.